Bom dia pessoal, estamos hoje em Carvoeiro, uma cidade no litoral português É uma cidade que a gente já tinha como referência porque tem um amigo nosso que comprou alguns imóveis aqui E a gente ficou de passar aqui pra dar uma olhada no apartamento dele Já passamos, olhamos e infelizmente não filmamos Um apartamento grande, dois quartos, uma suíte aqui pertinho do centro, mais uma quadra e meia pra cima E uma faixa de 140 mil euros Mas os imóveis aqui são mais caros porque é uma cidade super turística, muito movimentada Bastante inglesa aqui também, primeira cidade que eu vejo com maior participação de pessoas inglesas Provavelmente isso, o valor tá um pouco elevado também A cidade é muito movimentada, pra ver que ela vive muito alimentada ao turismo Nós passamos aqui outra vez a parte da tarde, pra noite, eram formigueiros, restaurantes todos cheios Então é uma cidade bem viva assim mesmo Ela tem os passeios de barco aqui na saída da praia Que nós gostaríamos de fazer, estamos procurando pra fazer Mas o primeiro horário era só lá pra uma e meia da tarde A gente veio agora nesse primeiro horário, nove e meia A gente não vai esperar até lá Que vai seguir pras outras praias que tem pra frente, pra dar uma olhada e ver se sai o passeio de barco lá também Agora os crianças estão dando uma olhadinha na loja aqui pra ver se acham alguma Póinha pra eles, que eles querem Vamos ver se encontram alguma coisa Mãe, vem desse lado E daí amor? Mãe, vem de braço Não? E aqueles coletinhos aqui no lado? Vou ver Só pra cima, mas você comprou? Mãe Tô tendo um... E esses barquinhos aí? E alguma coisa desse lado? Vem rápido Vamos olhar aqui, Letinha Mas é que o negócio é de um barco que a gente consegue ver que a gente tem aqui Ah, as mascarazinhas, mamãe Ah, as mascarazinhas Ah, as mascarazinhas Quanto tá esses barquinhos aí, será? Uh, mãe Esse daqui é só pra mim 40 milhas 40 milhas, não é possível, não tá Ah, as mascarazinhas são aquelas ali Láudinho nos óculoszinhos aqui Como é beira praia, então automaticamente é um pouco mais caro que o meu irmão Ó, esse aqui é 8 anos ou mais Esse aqui é 8 anos ou mais E 3 a 8 anos, esse aqui, ó Uh, esse aí é tão lindo pra mim Ó, mãe, 3 a 8 anos 3 a 8 anos Um verde e um rosa É isso aí Ah, queira aquele? Queira aquele? Queira aquele de respirar Não, aquele você não vai Você tem que ser isso aí pra você não molhar os óculos Você pode usar em qualquer lugar A piscina Aí pode olhar e matar Só você entrevistar Arthur, você nem mergulha É, aquele é só pra quem mergulha, jamais Se você tá começando agora Eu tenho que praticar com um menorzinho Isso aí, vamos ver se eu acho um outro banho aí Os óculos já achamos Ah, o protetor, né amor? 30 Quanto? Não, na farmácia 10, 12 O que mais caro aqui na beira praia, na verdade, é essa? Não pode ser 20, pode ser 20 Vê Vou pegar só isso aí, então Vem cá, Letícia Essa aí você é o fundo pra baixo também, né? Não? Você vai andar lá do lado? Essa aqui é... Tá bom, vou levar os óculos Então, pessoal A gente passou em Albufeira Que era uma indicação nossa Parece uma praia bem bacana Muita atração no centro Mas É, aquelas prainhas Muvucadas Não tem condição de nós pararmos Ficar um motorhome Nem pensar E agora nós estamos na praia da Ugra Essa aqui a gente vai tentar achar um estacionamento Pelo menos Pra parar Pra gente dar uma olhada Que parece bem bacana Olha, tem passeio de barco ali Pode ser que, ó Acabou de sair um barco ali Pode ser que a gente consiga Parar um pouco mais próximo Porque a cidade é um pouquinho menor E diz que é muito bonita Vamos tentar parar em algum lugar aqui próximo É isso aí, pessoal A gente passou da Praia da Ura Não conseguimos parar Como vocês viram Nosso centro é muito pequenininho Não tem como estacionar Aí a gente foi pra uma outra indigação Perto da praia aqui Que chama Praia do que, amor? Olhos d'água Olhos d'água Olhos d'água Que eu acho que é o mesmo estilo Dessas três Que a gente passou aí E a gente achou um estacionamento aqui na área central Um pouco longe lá da praia Mas dá pra nós irmos Pra não dizer que a gente não passou e conheceu Pelo menos conhecendo uma Já dá pra ter uma referência das outras Então a gente agora entrou dentro da van A gente tá no estacionamento central Fazer um almoçozinho Um arrozinho, feijão, uma saladinha Só pra dar um grau Aproveitar que tá muito quente lá fora Então a gente fechou toda a van Porque quando a gente fecha a van A temperatura fica bem mais agradável aqui dentro E agora a gente tá fazendo almoçozinho ali E assim que a gente almoçar Deixa eu abrir pra vocês verem lá fora Como é que tá É muito quente Tá melhor fechado Deixar tudo fechadinho Fica mais confortável aqui dentro E daí a gente vai descer pra essa praia E aproveitar essa praia Que a gente já pega uma referência Das outras praias da região Parece que é uma praia super bacana Uma situação bem boa de areia E a água parece que é bem clarinha Nas outras praias tem bastante Atividades aí De passeio de barco Na orla Parece bem bacana mesmo Mas tem que chegar ou muito cedo Ou pra quem tiver com carro menor Pode estacionar no estacionamento central Com o camper voo Daí já tem que se programar melhor É isso aí pessoal Vamos descer pra praia A pipoca ficou lá No estacionamento Acho que vai dar uns 10 caminhos Caminhando até o fim Um sol pra cada um Vamos lá Vamos ver se a gente sobreviver até lá embaixo Se o sol não matar nós Vamos que vamos Tchau 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 Bom dia pessoal Bom dia pessoal No fim a gente acabou dormindo ontem Acabou de não fazer o vídeo Finalizando Sobre a prainha de ontem A praia de olhos de água Que a gente conseguiu parar Lembrando que são junto com 3 praias Que são Junto com 3 praias Que são praia da Oura Albufeira E olhos de água Acredito que seja o mesmo padrão de praia As duas primeiras As duas primeiras um pouco mais Movimentada Mais movucada A gente conseguiu parar só em olhos de água Praia bem bacana Praia de areia O mar razoavelmente Gostoso Ele não é muito bravo Então dá pra brincar com as crianças A cor da água Com um verde assim Um pouco mais escuro Mas é bonito Bem bacana Praia de areia Uma extensão razoável de areia Bem boa Pra quem quer curtir uma praia de areia em Portugal Quais as dicas Essas três aí são bem bacanas Valeu pessoal Não se esquece de inscrever no nosso canal Por gentileza É só clicar aqui do lado Aí em cima dessa carinha nossa aí E por favor compartilhar se você puder Nas suas redes sociais Isso nos ajuda a crescer E continuar fazendo mais material Um grande abraço Da família na estrada E até a próxima Obrigado.